Olá pessoal, hoje aqui é uma grande honra estar aqui comigo a Aline Barreto. Aline, conta um pouquinho dos títulos, só pra introduzir aqui você pra quem é aqueles poucos que não te conhecem. Bicampinha do Arnold Classic Brasil, o que mais? Campeã brasileira do ano passado e tipo vários, que fica até difícil de lembrar, mas assim, isso aqui é um total de 10 títulos, né? 10 títulos da categoria Wellness, que é realmente uma categoria que as mulheres hoje, né, ficam assim, fanáticas realmente pra ter um, até quem não compete, pra ter um físico de uma atleta Wellness, né? Porque é uma categoria que isso, tipo, independente, que pensa em fisiculturismo, já pensa logo, tipo, músculos, excesso de definição e não, Wellness não é, né? Tipo, é um shape, mas é aceitável. O físico, né, é muito bem trabalhado, preservando a feminilidade, né, Aline? Desde rosto, conjunto, não simplesmente assim, ter um abdômen definido é o que importa, não, pelo contrário, o conjunto do físico realmente que faz a grande diferença. E, Aline, temos aí milhares de pessoas que sonhariam em, pelo menos, chegar perto de um físico como o seu. Dá uma dica, né? Você treina o quê? Seis meses, Aline? Olha, eu treino pra vida, né? Tipo... Em seis meses dá pra chegar nesse físico, Aline? Explica pro pessoal, que o pessoal é leigo, eles acham que às vezes em seis meses dá pra construir um físico como esse. Não, não, é trabalhinho de formiguinha, né? Quantos anos de treino? Olha, eu treino, tipo, dez, doze anos, tipo, tem bastante tempo. Aí, pessoal. Óbvio, né, que pode ser um pouquinho antes disso. Se buscar a informação correta na hora certa, o quanto antes, com certeza, um ótimo treinador, né? Você tem a grande sorte de ter um grande treinador dentro de casa, né? Exatamente. Que é o Kaká, né? Um dos melhores treinadores aí do país, que periodiza todo o seu treinamento e com certeza facilidade. Sim, e o treinamento, né? Temos também, que é fundamental, um bom treinamento nutricional, né? Que tá aqui, bonita, né? Que arrasa, prepara toda a minha preparação para o meu campeonato sempre, né? E o resultado tá aí, né? Nos palcos, né? Então, isso é muito legal, porque hoje, né? Eu também treino há mais de 20 anos, mas naquela época a gente não tinha a facilidade de informação que nós temos hoje. Então, né? Realmente, quando tu antes buscar um nutricionista, buscar um treinador, informações de qualidades, às vezes a pessoa não tem condição financeira, realmente, para contratar um treinador do gabarito, do Kaká. Mas uma pessoa como o Kaká, ele disponibiliza tanta informação também pela internet que pode ajudar aquelas pessoas, até profissionais que estejam começando a terem mais informação e beneficiar com o seu trabalho, né? É o que eu tento fazer também no meu site, porque acredito também que a Aline passou por essa fase na vida. Eu também não tinha condição nenhuma de pagar um nutricionista, de pagar um treinador. Ficava realmente buscando livros, informações, né? Seja na internet também, mas sempre de profissionais ali confiáveis. Não ficar seguindo, pelo menos, ali, dicas de pessoas que não são profissionais da área, que não levam ali informação adequada. Então, né, Aline? É, essas dietas malucas, né? Porque às vezes... Dietas malucas, uso abusivo de drogas, pelo amor de Deus, né? Que tá aqui uma atleta desse alto gabarito, que faz toda a sua preparação de uma forma natural. Acreditem ou não, né? Quem não acreditar, que realmente que estará aí correndo grandes riscos à saúde, até no caso, falando de mulheres, né? Ficar se virilizando à toa, porque é totalmente possível um padrão de físico como esse, levando um treino a sério e uma dieta séria, ser atingido. Aline, último recadinho para suas fãs? Então, é isso. A parada é treino, alimentação e descanso, né? Essas três coisinhas, tá top. É só ter paciência que chega lá. Tá joia, galera. Aline Barreto, acompanhe nas redes sociais. Snapchat, Instagram, a mulher é um sucesso. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal.